Devagar com esse jogo Esse jogo tá muito bonito, esse jogo de Angola não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar O menino ele vem da Bahia, esse jogo de Angola não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar O meu bem é esse bem de São Paulo, essa roda bonita não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar Esse jogo tá muito bonito, esse todo de luna não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar Esse jogo tá muito bonito, essa roda de Angola não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar Quando eu entro na roda de Angola, esse jogo bonito não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar Todo mundo aqui nessa roda com esse jogo, esse jogo não pode parar Eu vou embora pra longe, esse jogo de Angola não pode acabar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar Devagar com esse jogo, esse jogo não pode parar